Agradeço todos, todas que estão aqui, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje inicia também a transmissão pelo ICL, Instituto de Conhecimento que liberta. O ICL também está transmitindo esta celebração. Agradecer todos que nos acompanham pelas redes, que estão em vários lugares. E eu sei que em alguns países também nos acompanham. Então, agradecer a todos e agradecer, sobretudo, os que estão aqui e os que vieram. Sem o apoio de todos e de todas é difícil. É difícil suportar, muitas vezes, a pressão tão violenta que vem, a pressão que não tem limites. E a gente diz que o ódio não tem limite. Então, que nós estejamos unidos no amor.